Estudantes, professores, doutores, líderes sindicais, políticos e ex-presos políticos participaram do evento na Assembleia Legislativa. Alguns discursos emocionados de pessoas que relembraram a época do golpe no país serviram de alerta à juventude de hoje. Em Sergipe, que até o momento não se criou a Comissão da Verdade, já foi criada em 17 estados brasileiros. E os resultados do trabalho das Comissões da Verdade espalhado pelo país têm sido positivos. Primeiro porque têm identificado quem foi assassinado, quem assassinou, têm identificado o nome dos generais e dos delegados, têm mostrado a sociedade, têm cumprido o seu papel. Presidida pela senadora Ana Rita, do PT, a audiência abriu espaços para os mais variados assuntos e pontos de vista. Para a senadora, é importante falar sobre a lei da anistia. A lei da anistia existente hoje, ela anistia aqueles que cometeram as atrocidades da ditadura. Na verdade, ela passa a mão na cabeça de pessoas do regime militar, militares mesmo, que torturaram, que prenderam, que assassinaram pessoas. E nós queremos fazer uma revisão da lei da anistia. O projeto já está bem adiantado no Senado Federal. Ana Rita também preside a Comissão de Direitos Humanos no Senado e destaca a importância da audiência para Sergipe. Em Sergipe teve muitas pessoas que passaram pelo regime da ditadura, que foram presos e que hoje continuam aqui, alguns já se foram, outros se mantêm presentes ainda e que têm com certeza muita coisa para contar. Na opinião da professora Maria Augusta, vivemos hoje uma série de reflexos do período da ditadura no Brasil. Quando a gente vivencia processos de democracia, a gente faz uma reflexão do que foi, por que hoje eu tenho essa liberdade. Eu tenho essa liberdade porque pessoas, desde a década de 60, que estão lutando para que hoje eu seja uma pessoa considerada livre num país democrático. A deputada Ana Lúcia, do PT, apoia a retirada de nomes de considerados torturadores de escolas e prédios públicos e a devolução dos mandatos cassados pelo regime. O projeto de lei que proíbe o nome dos ditadores nos prédios públicos e nas escolas públicas. Tudo isso vai consolidando a democracia e exige que temos que construir uma outra sociedade e priorizarmos a escola pública como um espaço que potencializa esses valores democráticos. Para a Jessy Daiane, os jovens de hoje precisam estar atentos à verdadeira história do regime militar no país. Porém, o acesso a essa informação é defasada pela repressão sofrida na época. Se o povo não lembra, se as nossas escolas, se o nosso Estado brasileiro não fez que, nesses anos, trazer à tona a memória desse período, os movimentos sociais têm que fazer. Ao final da audiência, a deputada Ana Lúcia distribuiu certificados para os ex-presos políticos presentes e recebeu da senadora Ana Rita o certificado em nome do seu irmão, Mário Jorge, ex-militante do PCB.